Fala pessoal, nesse vídeo vou fazer um primeiras impressões, na verdade, meias impressões já, porque já passou da metade do anime. E antes que eu me esqueça, começou a Book Friday na Amazon, então tá tudo com frete grátis e tá cheio de mangás e novels a praticamente a metade do preço. Na verdade, alguns deles estão a menos da metade, Caballeros do Zodíaco, volume 1, colorido, saiu de R$65,00 pra R$19,00, eu nunca vi ele mais barato que isso. Made in Nables acabou de lançar também o volume 1 aqui no Brasil, todos os mangás que eu tô comentando aqui, obviamente, estão em português. Ele tava de R$22,00 e foi pra R$13,00, obviamente só nessa promoção ela vai durar até o dia 12 de setembro, mas muita coisa. Vai esgotar antes porque os preços abaixaram muito, tá cheio de mangá, muito barato e novel também. Várias delas caíram a praticamente metade do preço, tá valendo muito a pena. Eu listei praticamente tudo com as melhores promoções e várias indicações minhas lá no blog, em um post, quem quiser dar uma olhada, tem um link pro post na descrição do vídeo. Quem puder e quiser comprar, dá uma olhada lá, porque tá valendo muito a pena. E agora voltando pra Yuna-san, que é um anime de... É uma comédia romântica com um pouquinho de ação, bem pouquinho de ação ali no meio, Envolvendo um protagonista que consegue combater criaturas sobrenaturais com os punhos dele, foi treinado pra isso e tal. E várias criaturas sobrenaturais que vivem com ele em um dormitório. Várias garotas, na verdade, ele conseguiu um dormitório baratinho, mas aí descobriu o motivo. O quarto dele é assombrado por uma fantasma. Uma fantasma muito... muito bem apessoada, vale dizer. Sim, ele não é azarado, não. E aí a gente vai acompanhando a história dele, interagindo com essas várias garotas do dormitório. A maioria é comédia e tal, não tem nada muito sério na história. Na verdade, cada meio episódio, metade de um episódio, geralmente é uma história, é bem sinalizado isso. Não tem uma progressão muito grande, você não sente uma continuação de um episódio pro outro. São várias historinhas separadas, são duas por episódio. Alguns vão gostar disso e outros, como eu, preferem uma continuidade um pouco maior. A não ser que seja um negócio de gags e tal, aí beleza. Aquele negócio super focado em comédia, mas tem uma história. Ali tem o desenvolvimento dos personagens, e leve, mas tem. Então, eu prefiro, nesses casos, que seja uma história mais contínua. Mao, por exemplo, é um dessa temporada que também tem comédia romântica, com Etch. Esse tem bastante Etch, vale dizer. Mas a história é mais contínua, em comparação. Bom, pra começar, se você pensar a respeito, a premissa desse negócio não faz muito sentido, porque... Você não ia querer ficar naquele quarto. Você tá com uma fantasminha, todo dia de manhã, lá, agarrado em você. Por quê? É aquela desculpa, ela rola e tal, ela dorme mal e ela se agarra em qualquer coisa que tenha por perto. É. É meio estranho. Mas, de qualquer forma, você entendeu a ideia? Bom, a maioria dos homens não ligaria pra aquilo, não. Tá, mas só o protagonista consegue ver a fantagem, por causa dos poderes sobrenaturas dele. Sim, mas todos os outros conseguiriam sentir. Dá pra sentir o corpo dela e tal, então... Ok, isso foi meio errado. Mas vocês pegaram a ideia. Ela que se agarra no cara, não o cara que se agarra nela. Então, eu não sei porquê, devia ter briga por aquele quarto. Eu imagino um bando de homens falando, não, eu quero aquele quarto, eu pago mais, eu pago mais. Não. Em vez disso você tem, ninguém quer ficar naquele quarto, só o protagonista. Você pensar a respeito. Olha só, é aquele negócio de que você não devia pensar muito nos animes que você assiste. Dependendo do animes, você não deve pensar muito, senão não dá certo. Mas, de qualquer forma, é uma premissa de contraído e tal, descompromissada. Inclusive, pra muitos. Lembra bastante, To Love Who. Ficou bonito esse... Ficou estranho só. Mas, de qualquer forma, porque tem um bando de garotas e um cara lá e um pouquinho de ação. Ali no meio. Mas o cara não é tão... Irritante quanto o protagonista de To Love Who. Sim, ele é muito irritante. Eu odeio aquele cara. Mas, de qualquer forma, tem cada vez mais gente no ar, hein, daquele cara lá. Que alguns não são apaixonados por ele ainda, mas claramente vão ficar. Apaixonados por ele, tá aquele engatilhado lá. Mas, pela opening, vai aparecer mais garotas ainda. Vai se apaixonar pelo cara. Então, aquele arém que vai crescendo, 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 crescendo. Estilo To Love Who. Mas, não me incomoda tanto quanto o To Love Who. O problema dessa história é que eu já tinha dado uma olhada no mangá. Ali, os primeiros capítulos do mangá. E o anime... Bom... Pelo lado bom, ele é... Fiel. Pelo lado ruim, ele é... Fiel. Seu contraditório, eu sei. Mas, a história é a seguinte. Você, idealmente, num anime, é uma outra mídia. Então, você adapta algumas coisas. Você não muda a história. Mas, você faz melhorias na história. Eu já falei aqui de várias obras que tiveram grandes melhorias por parte do diretor. No caso, o Hanebado tá modificando um monte de coisa. Mas, no caso do Hanebado, a staff tava apaixonada por aquilo e tal. E tava dando sangue, estruor lá. Tentando melhorar o máximo. E poder tornar o mais empolgante possível aquele anime. Eu já falei especificamente disso no Primeiras Impressões de Hanebado. Esse aqui é interessante. Eu até fiz o Primeiras Impressões por causa disso. Porque, senão, seria... Ah, aquele anime, se gostou de To Love Who, tá com... Saudade. Aí, vai dar uma olhada. De boa. Não é um anime ruim, mas também não chama atenção. Basicamente, é como descreveria. E, fazendo Primeiras Impressões, só pra falar isso. Ah, aquele anime... Achei mais ou menos. Pode ver. Se gostou de To Love Who e tal, assiste. Seria meio... Pouco relevante, eu diria. Mas, de qualquer forma, o que me chamou atenção. E eu quis fazer um vídeo pra comentar. É o diretor. Esse diretor é muito bom. Ele já fez Nyaru Kossan. Já viu Nyaru Kossan? Ninguém acha que você não gosta de protagonista? É o protagonista que eu odeio. Meu Deus, eu odeio muito protagonista. É muito ódio no coração. De qualquer forma, o protagonista é um porre. Mas, a heroína principal é super carismática daquele negócio. E é muito engraçado. Tem várias pegadas originais ali. Tem várias pegadas, claramente, do diretor. Da obra que ele quis alterar ali, tornando mais engraçado. Ele tava se divertindo com a bagaça. Esse é o meu ponto. Ele tava gostando do que tava fazendo. E o Nyaru Kossan, ele tá... Piloto automático. Pega os quadros, coloca ali. Pega o quadro, coloca ali. Pega o quadro. Eles tão copiando storyboards, basicamente, do mangá. Igualzinho. Não tem nenhuma criatividade. Não tem nada mais divertido. Os personagens interagindo. Não tem nada demais ali. Não bota uma animação bacana, de vez em quando. Pra dar... Oh, que legal, tal, essa cena. Não tem nada. Caras e bocas lá. É tudo copiado. Do mangá. Então é aquela adaptação lá. Ó, adapta aí pra mim. Ah, tá. Não tem nada pra fazer e tal. Eu tô adapto. Mas o cara não tá, sabe, gostando do que tá fazendo. Tá tentando fazer um negócio legal. Impressionar. Não. O cara achou nada. Ah, claro, ok. Liguei muito pra ela. Aí ele pega o mangá lá e tá fazendo o trabalho dele. Adaptando lá, seguindo. Material original na Open. Inclusive, tem um modo de homenagens ao mangá. Alguns painéis do mangá lá. Que eles colocaram cenas muito parecidas na Open. Mas é basicamente isso. É aquela adaptação, ok. Que me chama atenção. Podia ter um charme maior ali. Podia ser mais bem adaptado. Niarukusan é um exemplo contrário. É desse mesmo diretor. E é muito mais charmosa a adaptação. Você vê a staff realmente que tá fazendo o anime. Se divertindo com o que tá fazendo. Ali as piadas são mais engraçadas. Tudo soa mais engraçado. Ali o protagonista é um porre. O protagonista deve ser melhor. Você não vai se irritar tanto com ele. Teoricamente. Pelo menos. Mas ainda assim. Você nota um certo desleixo na produção do anime. Aquele anime feito. Ah, estamos fazendo assim. A gente copia o mangá. Pra quem gosta do mangá não reclamar e tal. Mas é isso. Então é aquele exemplo. Que mesmo um bom diretor. Não é bom em todas as obras que faz. De vez em quando ele tá mais inspirado. De vez em quando ele tá mais afim. De fazer o negócio. E de vez em quando ele tá só. Ah, é um trabalho lá que ele tá fazendo. E não. Ninguém vai criticar ele por isso. Nem nada. Acontece por isso. Ele pode dar uma desculpa qualquer lá. Que não tava bem. Ou tava apertado os prazos de produção. Então eu já vi vários animes. Com prazos apertados. Saírem muito legais também. Anime de comédia principalmente. Dá pra fazer. E esse cara aí só não tá. Ah, ele tá pouco se lixando e tal. Ele tá fazendo o trabalho dele. Mas não tá colocando esforço. Não tá tendo prazer. O que ele tá fazendo. Isso é muito importante. Yaru Kusan é a prova. Você vê em Yaru Kusan e vê esse anime. A diferença no empenho e na animação. Tem várias sequências bem animadas. Em Yaru Kusan. Até porque tem bastante cenas de ação. Até meio zoadas. Mas tem. Mas tem várias cenas ali. E é tirado de uma Light Novel. Não tem um mangá. Eles não se fazerem um mangá. Eles pegaram e leram uma Light Novel. E criaram as cenas do zero ali. Então. A criatividade que exige. Pra tratar uma Light Novel é bem maior. Em comparação a um mangá. Que você pode copiar os quadros e tal. Usar eles de base. Na Light Novel você tem uma descrição básica. E as falas dos personagens. Então. Você vê um empenho. Absolutamente maior. Naquela adaptação. Com o mesmo diretor. Então. É um exemplo muito legal. De um diretor. Bom. Que tá fazendo um trabalho meio medíocre. Medíocre não é horrível. Muita gente acha que quando fala medíocre. Parece só uma palavra meio negativa né. Medíocre é só aquele negócio que. Ah. Podia ser melhor. Tinha potencial. Pra ser mais engraçado. Mais divertido. Mas em vez disso. Estão só levando. Não fica um negócio ruim. Mas podia. Ser muito melhor. Se você quiser saber como podia ser muito melhor. Assiste. Os primeiros episódios. De Nyaru Kossan. E tolera aquele protagonista. Já do caramba. Porque a heroína. A heroína é muito legal. E se você órfão. E o Tio Love Who tá em busca. De alguma coisa muito parecida. Um protagonista. Cheio de heroínios. A volta dele. Muito ete. No meio. Pode dar uma olhada nesse. Porque sim. Lembra bastante. O Tio Love Who. A base. A cerne. Nesse aspecto. A história em si é diferente. Obviamente. Não tem aliens ou coisa parecida. Pelo menos. Talvez por enquanto. Em termos de história. Não tem muito. O que falar da primeira metade. São mais casos episódicos. Apresentando melhor. Cada uma das heroínas. Só começa um desenvolvimento. Um pouco maior. E um negócio menos episódico. A partir da metade do anime. E isso. Eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo. Dê um like. Compartilhem. Se inscrevam no canal. Que não se inscreveu ainda. E eu vejo vocês. No próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.